Olá, sou Vanessa Porto. O tema do meu trabalho é a Flora da Bahia, estudos florísticos em áreas do Parque Municipal da Serra do Periperi, em Vitória da Conquista, Bahia, orientado pela professora Andréia Carla. O trabalho dá continuidade aos estudos florísticos realizados por Gonçalo em 2018. No PIBIC de 2019, trabalhei com a família Mirtácia e, dando continuidade à ordem Mirtales, iniciamos o PIBIC de 2020 com as famílias de Cumbretácia e Volquisiácia durante o primeiro semestre, porque por conta da pandemia não foi possível dar continuidade às outras famílias da serra. Por isso, o trabalho foi somente com a ordem Mirtales. A ordem inclui 9 famílias, 380 gêneros e 27 espécies. Entre essas espécies estão as famílias Melastomatácia, Mirtácia, Cumbretácia e Volquisiácia. Cumbretácia é uma família pan-tropical e compreende 14 gêneros e cerca de 500 espécies, segundo dados da Flora do Brasil. No Brasil, são 5 gêneros, 62 espécies, sendo 11 endêmicas. Na Bahia, são 5 gêneros e 29 espécies. A característica mais marcante do grupo é a presença de tricomas compartimentados, mas também vai possuir outras características, como folhas opostas, as inflorescências e as flores. Volquisiácia é uma família predominantemente tropical, possui 7 gêneros e cerca de 220 espécies. A família no Brasil possui 6 gêneros e 163 espécies, sendo 106 espécies endêmicas. Na Bahia, são 4 gêneros e 31 espécies. A característica mais marcante em Volquisiácia é o androceus, sempre constituído por um único estame fértil. Além disso, vai ter a antera, os estaminódios, o gyneseu, dos gêneros mais representativos de Volquisiácia, e o fruto, que vão ser bem característicos da família. Na imagem, a gente pode ver um único estame fértil. Objetivos. O geral foi realizar a monografia das famílias, e o específico foi elaborar descrições taxonômicas, ilustrações e a chave de identificação para as espécies. Na metodologia deste trabalho, houve a caracterização da área de estudo, a revisão bibliográfica, o treinamento em taxonomia vegetal, o trabalho em herbário e a elaboração das chaves e descrição das espécies. Foram encontradas 3 espécies, na família Combretácia, uma espécie no gênero Terminália, e na família Volquisiácia, uma espécie no gênero Qualia e outra no gênero Volquisia. Os caracteres mais importantes para diferenciar essas espécies foram a forma do limbo, o ápice da folha, a filotaxia das folhas, o tipo de indumento e o tipo e posição das influorescências. Essa foi a chave para a identificação de espécies de Volquisiácia e Combretácia da Serra do Peripiri, em Vitória da Conquista. Foi realizado o tratamento taxonômico, tanto a nível de gênero, quanto a nível de espécie. Houve o levantamento dessas espécies no mundo, a sua distribuição, a ocorrência no Brasil, o número de espécies endêmicas, os domínios suítogeográficos em que ocorrem, e a nível de estado e quais dessas espécies ocorrem na área de estudo. Para as espécies, foi foco dessa apresentação mostrar as características que distinguem uma espécie da outra, como vocês podem ver nas imagens a seguir. Terminalia Grambacens, distingue-se pelas nervuras secundárias, Volquisi tuconoro, o fruto trígono e lenhoso, coalha de cotoma pelos indumentos nas estruturas vegetativas jovens, ilustrações realizadas. Aqui está a tabela com a lista das espécies da Ordem Mirtales da Serra do Periperi, um total de 27 espécies. Após os dados de Combetácea e Volquisiácea, mais os dados do PIBIC anterior e os de Gonçalves em 2018, conclui-se o levantamento de todas as espécies da Ordem Mirtales. Conclui-se com esse trabalho que ele contribui com o conhecimento da flora da região, reforça a importância de trabalhos furorísticos e ajudará na composição de um plano de manejo para a flora do parque. Obrigada pela atenção.